Olha só a força que eu vou fazer pra pregar Salve salve rapaziada que me acompanha aqui no canal do Youtube Amós Fernandes Oficial Antes que me esqueça Já vai compartilhando esse vídeo Deixa aquele like pra ajudar que é muito importante Faça seus comentários Faça aquelas perguntas para que eu venha responder Esclarecer algumas coisas Galera é o seguinte Estou acompanhando A obra Que está tem quase um ano É a embarcação feita pelo carpinteiro Henrique Hoje ele recebeu a visita do seu sócio Aqui o Fabrini Está dando uma mãozinha aí na construção E vou mostrar tudo pra vocês Já queria convidar você pra seguir o nosso Instagram Estou postando diariamente algumas coisas Que eu não posto aqui no canal do Youtube Está bem interessante Vou deixar aqui debaixo do vídeo No meu Instagram E fixado também Nos primeiros comentários Valeu galera Vamos partir pro vídeo Vamos parar de enrolo E já sabe né Compartilhe, se inscreva no canal E deixe aquele like Salve, salve rapaziada Que acompanha aqui no canal do Youtube Antes que eu me esqueça Já vai deixando aquele like Compartilhe o vídeo Se inscreva no nosso canal Se você ainda não é inscrito E claro né Deixe seus comentários Faça suas perguntas Que assim que possível Estarei respondendo a todos Valeu galera Bora pro vídeo Pra quem Pra quem não sabe como funciona Vai pregando primeiro com o martelo Depois pega a marreta É um preguinho só de 10 centímetros E grosso né Galvanizado Olha quantas Pancadas Pra conseguir botar o prego Aí depois tem um repuxo É moleza não Meus amigos Vamos pro repuxo Olha pra finalizar Rapaziada Devido a alguns comentários Aqui no vídeo Tem muita gente Perguntando se a gente Aqui no estaleiro Prega as cavernas Os cabeços Aqui a resposta é essa É a borda Olha a caverna da borda Nós chamamos de cabeça Dois parafusos E colado ainda Pra quem Pra quem tem dúvida As cavernas São todas coladas E parafusadas Olha Olha o tamanho do parafuso Olha a grissura Todos os parafusos São galvanizados Valeu galera É um detalhe aí que Eu resolvi responder mostrando E vamos Pro próximo passo Galera foi o vídeo de hoje Espero que goste Mostrei hoje como que está O andamento da embarcação De 18 metros Está sendo construído aqui No estaleiro de Itaipava E pelo carpinteiro Henrique Hoje ele teve a grande surpresa Que o sócio dele hoje Vem fazer uma visita E caiu no trabalho também Junto com ele Valeu galera Segue nosso Instagram Vou deixar aqui debaixo do vídeo E também fixado aqui No primeiro comentário Valeu galera Até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau